Tudo postos de volta, sou a revista eletrônica de todas as tardes, olha daqui a pouquinho o Adriano Ambrose vai estar com a gente aqui conversando com a Maria Cândida, dando dicas aí de moda para vocês utilizarem roupas bacanermas para você utilizar nesse verão. Mas por falar em verão, gente, quando o verão chega, vem a nossa cabeça aí, praia, areia, piscina, sol, vento e muito calor, né? É uma delícia, mas quem não agradece muito por toda essa diversão são os nossos cabelos, que sofrem muito com toda essa ação, perdendo muita água e também proteína. Além disso, eles ficam desbotados, ressecados e com as indesejadas pontas duplas. Nessa estação, vocês mulheres principalmente, né, precisam redobrar os cuidados com os cabelos para que eles não enfraqueçam. Só que pra dar dicas, pra deixar os cabelos protegidos, fortes, mais resistentes, tão bonito, né? Durante o ano inteiro, não só agora no verão, a gente tá recebendo aqui o visagista, Claudio Germano, pra dar dicas, pra facilitar a sua vida. Claudio, boa tarde, bem-vindo. Como vai? Tudo bem contigo? Renovado, saiu de férias também, né? Ah, coisa boa! Ah, é sempre bom, né? É uma delícia. Eu tive a oportunidade de ir pro Nordeste, lá tava sol todos os dias. Foi visitar a mamãe, né? É, eu fui visitar a mamãe. E fui pra Pipa, pra Praia de Pipa, que é incrível. Praia de Pipa, que é famosa demais, é incrível, lindo lá. Eu achei incrível, foi uma cidade que eu não conhecia, mas me surpreendeu e eu tenho pretensão de futuramente morar fora de São Paulo. Ah, eu não vou deixar. Eu não vou deixar, socorro. É, daqui a uns 10 anos isso. E com certeza, Pipa é um dos meus destinos. Das possibilidades. É, com certeza. Claudio, vamos lá. Eu comecei o programa, inclusive, falando sobre o desespero das mulheres. Quando elas mergulham, vão pra piscina e o cabelo fica verde. Por que isso acontece? Principalmente com as loiras, né? Acho que é com as loiras, né? É, é com o cabelo loiro. O cabelo loiro, ele fica sem pigmento. As pessoas acham que é o cloro que deixa o fio esverdeado. Mas, na verdade, é o sulfato de... Na composição do tratamento que coloca na piscina, tem o cobre, o sulfato de cobre. E é ele que faz com que o cabelo fique esverdeado. Eu já tive a oportunidade de receber clientes no estúdio, cabelo verde bandeira. Eu nunca vi aquilo. Meu Deus, verde bandeira. Sério. E aí, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas pra isso não acontecer. E caso aconteça, não um verde nesse extremo, porque aí só um profissional mesmo que vai ter que fazer um processo diferente. Mas existem alguns truques que ela pode usar em casa, que eu vou falar aqui. Pra tirar esse verde. Mas isso acontece principalmente quando a pessoa coloca muito tratamento na piscina. No caso da exposição na praia, não acontece isso. Acontece do cabelo ficar muito seco, mas normalmente não esverdeia. Porque na praia não tem essa parte do tratamento. É um tratamento colocado na piscina, que é o cobre, que é o sulfato de cobre. E realmente ele fica verde mesmo. Quando eu lembro dessa cliente, quando ela me ligou da praia, já desesperada, que ela tinha feito várias coisas e não tinha melhorado. E aí ela falou assim pra mim, Cláudio, meu cabelo tá muito verde. Só que eu achei que era exagero da mulher, sabe? De achar que tava... Quando ela chegou, eu desacreditei. Aquela história de aumentar um ponto. Na verdade não era nada disso. Não, estava muito verde. Mas onde o cabelo tinha menos pigmento, que era principalmente nas pontas, o cabelo estava num verde que, assim, eu fiquei até com receio de não conseguir tirar. Nossa. Porque era um verde que eu nunca tinha visto. Eu falei, meu Deus, parece um lodo esse cabelo. No salão, o que é que você faz nesse caso? Então, no salão, nós trabalhamos com a decapagem, que é um processo de uma leve descoloração, só que muda a cor do cabelo. Então é necessário, em seguida, tonalizar esse cabelo de novo. Então não há possibilidade da pessoa fazer sozinha, e nem com um profissional que não entenda de descoloração. Porque é uma descoloração muito leve, é misturado uma água quente nesse processo, e um pouquinho de condicionador ou máscara hidratante. Mas existe o pó descolorante e o oxidante que vai ali junto. Então muda a cor do cabelo. Porque tira essa camada esverdeada que está em cima do fio. Agora a pessoa está em casa, não tem a facilidade de colocar o de Germano perto, de repente está viajando, mergulhando na piscina, lá no hotel onde está passando seus dias de férias, ficou verde o cabelo. O que ela faz, então? Então, tem duas... Esse socorro rápido, né? É, tem duas coisas que são bem importantes. Primeiro assim, antes de tudo, a pessoa pensar em proteger o cabelo. Então a possibilidade dela fazer essa proteção antes de entrar na piscina. É um antes, então. É, existe o produto que é próprio para isso, que é com protetor solar, e ele protege realmente dessa exposição. Mas, mesmo a pessoa se protegendo, isso aconteça, é super simples. Ela compra o leite integral, Leite integral? É, ela primeiro tem que lavar bem o cabelo, pode ser com shampoo normal, porque o antirresíduo pode deixar bem seco. Ajuda, porque vai abrir as escamas, até facilita na hora de retirar esse pigmento esverdeado. Mas o leite tem que ser integral, não pode ser leite desnatado e tal. E você tem que deixar de 10 a 15 minutos. Tá, peraí, só o leite integral? O leite integral, ele tira. Que incrível! Se não for um verde bandeira, como esse que eu citei aqui, né? Então, o leite integral tira, você refaz a aplicação de novo, caso você veja que não tirou completamente. E... Mas o que? Ela faz uma touca? Não, ela pode lavar o cabelo com shampoo normal, tira o máximo do excesso da água, e aplica o leite sem condicionador, só o leite, e massageia, e deixa o tempo que for de 10 a 15 minutos. Retirou, não conseguiu tirar o produto todo, você pode refazer o processo, não tem problema, porque o leite não danifica o fio. Outra coisa que é muito utilizada, e eu já fiz o teste e dá certo, é o vinagre de maçã. Ele tem na composição... Problemas que eu chego, né, Cláudio? Ah, mas no desespero da mulher estar com o cabelo verde, elas... Vai temperar o cabelo! É verdade. E aí, você lava também o cabelo antes de aplicar o vinagre, porque o shampoo, ele tem a possibilidade, assim, de abrir as escamas do cabelo, então facilita com que, na hora que receba esse tempero, limpe mais facilmente. E aí, também, o tempo de pausa é de 10 a 15 minutos. Eu já fiz o teste nos dois, e realmente funciona. Funciona, claro. Se a pessoa percebeu que o cabelo está ficando verde, já faça isso imediato. Porque se ela ficar acumulando esse pigmento esverdeado, aí fica muito mais difícil de tirar sozinha, aí ela vai ter que procurar um profissional. Então, geralmente, final do mergulho, final da hora da piscina ali, já faz esse procedimento para estar pronta a novinha em folha para o dia seguinte, mais ou menos isso. É. Porque, assim, o cabelo loiro, ele realmente, o cabelo loiro, ele traz para a mulher leveza, até sensualidade, modernidade, iluminada, né? Deixa a mulher mais iluminada. Mas ele é um processo que retira pigmentos naturais do fio. E o cabelo fica muito mais desprotegido. É como o cabelo branco. O cabelo branco, ele pega muito mais, o cabelo grisalho, ele pega muito mais pigmentos e tem a facilidade de ressecar muito mais do que um cabelo normal. Tá, então, as dicas do Claudio Germano para você, né? Você, mulher loira aí, que vai mergulhar, de repente, numa piscina, o cabelo ficou esverdeado. Duas dicas práticas para você. Primeira, leite. Leite integral. Integral. É isso? Integral. Depois de lavar o cabelo com bastante shampoo, né? Tentar tirar o máximo de resíduo possível. Aí, então, você parte para o leite integral, só molhar bastante ali, deixar de 10 a 15 minutos descansando. Uma outra possibilidade, então, é o vinagre de maçã. Agora, Claudio, a gente falou, então, sobre cabelos claros, loiros. São só as loiras que sofrem? Não. Não, mas é que, assim, a loira sofre mais. Sofre mais. É. E hoje em dia, a maioria das mulheres querem ficar loiras, né? É, muitas mulheres. Nem todo mundo pode, né? Por isso que tem que procurar um profissional que tenha essa sensibilidade de entender o desejo dela e, principalmente, entender o biotipo da mulher, né? Eu não acho que uma mulher, elas podem ter, todas serem iluminadas, por exemplo, principalmente no verão, né? Que elas ficam mais bronzeadas e tal. Até o próprio homem fazer algumas mechas para parecer ser feito de surfista e tal. Mas, sempre levando em consideração o biotipo. É, eu gostei dessa fala sua, biotipo, porque, assim, o Claudio é visagista. Isso. Então, ele faz a leitura, realmente, da mulher, né? Aquilo que essa mulher expressa ou quer expressar. E aí, então, ele vai saber, ó, o loiro não vai ficar bem para você. É. O cheio nasceu para ser morena, aceite. É isso? É, e às vezes, assim, hoje nós temos muitas opções de cores. Então, por exemplo, existem as morenas iluminadas, que é uma mulher morena, por exemplo, vamos dizer que, minha irmã mesmo, ela é da minha cor, ela tem uma cor de cabelo parecida com o meu, mas ela sonhava em ter o cabelo claro e ela fez com coloração, iluminou o cabelo fazendo mechas com coloração e deu um efeito lindo. Mesmo para ela, que tem um cabelo que não é loiro, mas tem um cabelo com a química e tal, é importante que ela hidrata esse cabelo. Mas não precisa nem ir ao salão hidratar. Hoje, os produtos, as empresas criaram produtos tão incríveis que dá para fazer essa hidratação em casa. Mas tem que cuidar do cabelo, proteger do sol, como a gente protege a pele, as pessoas às vezes esquecem de... E essa dica vale para todas. Para todas. Para todas e para todos também, porque os homens acho que também vão sofrer. Sabe que eu já vi homem de cabelo verde? Sim. Também pela mesma situação? Sim, sim, fica mesmo. Por exemplo, nós às vezes vamos para o sol, que é o certo, se proteger. Mas muitas vezes nós não nos protegemos. Eu costumo dizer que eu bebo protetor solar. Essa cor que eu tenho aqui, eu preciso beber. Eu tenho uma facilidade muito grande de pegar cor, mas assim, por exemplo, é muito importante você proteger tua pele e o teu cabelo, porque o cabelo fica muito exposto, né? Outra coisa, os homens que têm calvície, tem que pôr o protetor solar ali, porque eu já vi ficar ferida. Gente, aquele cabelo... Chega a ferir. Aquele couro cabeludo, né? Fica vermelho mesmo, né? E descama, e aquilo ali pode virar uma ceborréia, assim, uma descamação, e depois uma ferida. Claudio, pontas duplas no verão são mais comuns, mais suscetíveis, mais fáceis de acontecer? É. É porque, assim, a pessoa, ela lava o cabelo mais vezes, né? Isso não acontece, a ponta dupla não se dá por isso, mas pela exposição ao sol. Então, a pessoa, ela entra mais na piscina, entra mais na praia, né? Na água da praia, que tem sal. Então, isso danifica o fio. Então, a facilidade maior de aparecer pontas duplas ou o cabelo ficar seco. No verão também, o shampoo deve ser modificado? A mulher deve ter essa atenção? O próprio homem também? Então, é importante, porque como o cabelo fica mais seco, então, até a pessoa que tem o hábito só de usar shampoo, no verão, ela pode usar um condicionador pra deixar o cabelo mais hidratado. Agora, assim, é importante que a pessoa, porque as pessoas falam, é verdade, eu omito que se a pessoa lavar o cabelo todos os dias, o cabelo fica seco. Na realidade, lavar o cabelo todos os dias é importante, desde que você use o produto certo. Outra coisa que é muito perigoso, assim, da pessoa, é não lavar o cabelo e manter a raiz muito oleosa, que isso pode trazer alguma consequência como queda, seborréia, ou escamação. Meu cabelo é curto, né, gente? Pode dizer isso, né, Cláudio? Sem dúvida alguma. Eu não consigo ficar assim a lavar o cabelo. Pra mim, é impossível, né? Meu cabelo fica oleoso demais. A Rose também tá falando aqui, né, Rose? A Rose também tem cabelo curto na nossa produção, né? Precisa lavar o cabelo todos os dias, né, Rose? Olha aí, ó. Tá falando que sim. É, então, eu também lavo todos os dias. Principalmente no caso que nós, assim... Aliás, assim, né? Eu vou tomar banho duas, três vezes por dia, tem que lavar as três vezes. Então, mas aí é desnecessário. É desnecessário. É exagero então mesmo. Lavar uma vez só, tá bom. Mas assim, por exemplo, nós que usamos leave-ins no cabelo, pomada, gel e tal, é importante, pelo menos uma vez por semana, lavarmos o cabelo com antirresíduo. Porque ele realmente faz uma limpeza, não só no fio, mas também no couro cabeludo. Porque vai ficando resíduo e como nós usamos normalmente um shampoo que ele é hidratante, ele vai... ele não tem o poder de ser adstringente como o antirresíduo. Você falou sobre esse antirresíduo. Simplesmente, então, eu vou numa loja de cosméticos e compro antirresíduo, é isso? Isso, mas não pode ser utilizado todos os dias, porque ele resseca o cabelo. Mas tem alguma contraindicação? Eu mesmo posso comprar? Pode. Pedir pra atendente? Não há problema em relação a isso? De jeito nenhum. É só um shampoo que ele tem um poder de ação adstringente maior do que um shampoo condicionante. Só isso. Banhos muito quentes danificam o cabelo também? Com certeza. Porque ele produz... Danifica no sentido assim, né? O banho quente, ele produz uma oleosidade na raiz. Então, naturalmente, já deixa o cabelo mais oleoso. E seco. Acaba ressecando o cabelo. Tanto que no salão, quando nós vamos hidratar o cabelo, tentamos deixar a água o mais fria possível. Por outro lado, a água fria, ela fecha as escamas. Então, o cabelo dá brilho. Como na nossa pele, a mesma coisa acontece com a pele também. E acalma o couro cabeludo. Se você tem o cabelo oleoso, muitas vezes, a pessoa, quando vai lá, que tem o cabelo muito oleoso ou com escamação, eu pergunto pra ela, você está usando o shampoo muito... ou pra ele, né? É muito quente? A água é muito quente? Aí ela responde que sim. Ai, Cláudio, eu não consigo tomar banho com água fria. Então, eu faço um enxágue final, pelo menos com a cabeça lá com o corpo pra fora do chuveiro. E elas falam, nossa, que diferença que dá. Parece que você acalma. Sabe que eu sou desse time também, né? Tomar banho gelado praticamente nunca foi comigo. Mas aí depois eu comecei a perceber que o banho gelado deixava também realmente tanto pele quanto cabelo menos oleosidade. Com certeza. Aí eu comecei a fazer esse exercício, né? De também o enxágue final do cabelo, fazer na água fria, o corpo ficava pra fora. E a cabeça na imagem do chuveiro. Aí com o tempo fui me adaptando a essa situação. Hoje até o bolso agradece, né? Porque o chuveiro muito quente nesse verão também consome uma energia incrível, né? Sem dúvida alguma. É. Eu sempre fui acostumado a tomar banho frio porque eu vim de um lugar que não tinha luz elétrica. Então, quando eu cheguei em São Paulo era muito frio na época. Há 20 anos atrás, em São Paulo era um gelo. E as pessoas ficavam assustadas. Nossa, eu tomo banho frio. Eu acostumei. Hoje eu não gosto de tomar banho quente. Eu tomo banho quase que frio sempre. E isso eu percebo. Quando eu vou pra um lugar onde eu tomo banho mais frio, a minha pele fica ainda mais bonita e meu cabelo fica mais saudável. Claudio, no dia a dia, né? A pessoa não vai pra praia, não vai pra piscina, né? Mas já tá um sol escaldante, né? Em várias regiões aí do Brasil. Ela tem que passar alguma proteção nesse cabelo antes de sair pra rua, independente de piscina? É, assim como hoje os dematologistas, né? Recomendam que você use protetor solar, inclusive nessas luzes. Nós temos que ter esse cuidado com o cabelo. É claro que, assim, no dia a dia, você não precisa usar uma proteção tão forte quanto se você estivesse indo pra piscina ou pra praia. Mas existem uns livings que são protetores, com proteção solar mesmo, assim, efetivo, né? Porque tem lá... É isso o nome? É um living, né? Em spray, porque não pesa no cabelo e tem proteção mesmo, que protege muito bem. A gente fez testes, inclusive, com esses produtos que são mais levinhos e funcionam. Loja de cosméticos também. Também. Aí você pede, em vez de pedir um living, que é creme de pentear, né? Que as pessoas chamam de living. Um living em creme, você pede um living em spray. E aí você pode... Ele não vai alterar o teu... E já vai modelar o cabelo? Se ele já é creme de pentear? É. Só que ele não pesa. O spray é mais eficiente até, nesse caso, do que um creme. Ela poderia passar o living e depois utilizar um outro spray por cima? Aí não precisa. Não precisa? Não precisa. Ela pode utilizar o living e secar o cabelo. Se ela quiser, por exemplo, ah, eu quero proteger meu cabelo, mas eu quero, né, fazer uma escova. Ela pode fazer isso antes, porque se ela jogar o spray, o cabelo for ondulado e tiver escovado, volta. Claudio, uma última dúvida, né? A gente chega nas lojas de cosméticos, a gente vê lá a marca X, né? Com shampoo para cabelo seco, cabelo isso, cabelo aquilo, cabelo daquele jeito, cabelo X, Y, Z. Funciona tudo isso? Funciona, sim. Hoje, as empresas, elas têm uma... Assim, ou a pessoa faz uma pesquisa e coloca ali exatamente o que faz, ou senão depois ela pode ter problema, porque hoje as pessoas vão atrás mesmo, né? reclamam, enfim. Então, assim, o importante é você entender qual tipo de cabelo que você tem e qual tipo de produto que você vai utilizar. Porque, assim, o shampoo, ele não é só uma destringente. Tem shampoos que são usados para proteção da cor, para a pessoa que tem coloração no cabelo. Outros são produtos que têm queratina ali dentro, que faz a reposição da escama. Pode até ser que o cabelo seja oleoso, ela compra um shampoo para cabelo oleoso, mas o cabelo não vai se adaptar àquele shampoo por alguma composição. Pode ser. Agora, por exemplo, se a pessoa tem um cabelo oleoso, ela tem que buscar um produto específico para cabelo oleoso. Se ela usar um produto, por exemplo, muitas vezes acontece isso, a mulher compra um produto e usa a família toda. A mãe compra. Então, com certeza, ali... Homem, né? O menino mais relaxado para isso, né? É, exatamente. Então, é importante, primeiro, saber qual tipo de cabelo que a pessoa tem, né? Diagnosticar o seu tipo de cabelo e depois buscar um produto específico que vá de encontro à necessidade, entendeu? Perfeito, Sr. Claudio Germano. Muito obrigado pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos. Os homens e principalmente as mulheres do Brasil inteiro, sem dúvida alguma, agradecem, né? Ah, imagina. Para mim foi um prazer. Posso deixar meu telefone? Pode, pode ser. Porque aí se alguém tiver alguma dúvida... Aí já está o facebook.com barra claus germano. É isso? Isso. Perfeito. E o meu Instagram, que agora é claudio germano.re Mas o meu telefone, eu vou... Ah, já está aparecendo? Está aparecendo aí. Porque se alguém tiver dúvida e quiser me mandar um whatsapp perguntando, eu não... Responderei com o maior prazer. Gente, o salão do Claudio é encantador. Se você tiver a oportunidade de vir aqui para São Paulo, você do Brasil inteiro, quiser fazer uma consulta lá com ele, né? Porque o Claudio é visagista. Ele vai falar para você sobre o tipo de cabelo, o corte ideal para você, a cor ideal, vocês vão ficar encantados. Sem contar o recepcionista que tem lá. O Billy. É verdade. Não é o Billy? É isso? Não vou contar o que é o Billy, tá? Vai ter que vir para cá para conhecer. Claudio, obrigado. Mais uma vez, valeu pela presença. Gente, intervalo. No próximo bloco tem moda. Adriana Ambrosi batendo papo com a Maria Cândida, dando dicas para você, mulher, se vestir bem. Agora no verão. A gente já volta. Tchau. 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 Tchau.